Olá, aqui é a Juliane Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Ih, tá lavando o carro! Vermelho! Olha, é vermelho! Olha! Está lavando o carro! Que cor é essa agora? Verde? Que cor é essa? Olha a Juli! A Juli deu uma tremidinha aqui. Ela deu uma estragadinha. Ela ficou assustada igual o Michael ficava. Uma espada! Uma espada! O que é isso? É uma espada? É espada! É espada! É espada! É espada! E a butterfly! Vamos cantar agora! Vamos cantar agora que estamos na fila tirar foto com o Papai Noel. e é de lei! Estamos no Flórida Mall shopping aqui em Orlando. E olha só a fila pequenininha! E olha só a fila pequenininha! Oi! 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 Como você está? Oi! 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 Feliz de Natal! Feliz de Natal! Obrigado muito por você também! Estou ansioso para o ano novo. Vai ser um bom ano de Natal! Sim! Obrigada! Ainda mais! Ainda mais! Ainda mais! Está ótimo! Agora é essa! R$1,60! A menina cansou o tamanho da cadeirinha que ela está sentada! Basta o dente! Basta o dente! Isso! As últimas pautas, R$1,60! E a fila do Ander, meu Deus! Olha o Ander, essa fila! Olha a brincadeira de Fichel! Passar a bola no dente das crianças! Super anti-Covid! Ai, gente! Já não tem mais o que fazer aqui para inventar! Super higiênico! Não, só não tem mais o que fazer para inventar para que estão assistindo! Acho que o pai dela foi lançar e a gente está aqui esperando! a gente está aqui esperando! Não, não, não! Não tem mais o que fazer! Número! Não tem mais o que fazer! Não tem mais o que fazer! A gente só tem o que fazer! Só falta uma pessoa na nossa frente, gente! Estamos quase lá! Olha, o painel está ali! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Os crianças não vão tomar. Só tem uma família na nossa. E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto